Este ano passa mesmo desta ação Mas se o rosto é o de hoje a conosco Se esconde entre a fé e a decepção Eu te espero, mas desta vez sei porquê Nem sempre a morte morrida, às vezes a morte falha Nem sempre a morte morrida, às vezes a morte morrida O ano que vem, desta vez eu sei, será diferente Nem sempre a duvida Nem sempre a duvida Nem sempre a duvida Nem sempre a duvida Este ano, um ou outro, esperei Que fosse tudo te ser Que fosse tudo te ser